Olá gatinhos e gatinhas, eu sou a Carol Make Love, mais conhecida como Carol Bonet e se você já gostou desse vídeo, já pode deixar aqui no like maravilhoso curtam, compartilhem esse vídeo pra sua mãe, pra sua avó quem vocês quiserem gatinhos e gatinhas, sejam todos bem-vindos, novatas, novatas aqui deste canal que vai ter vários conteúdos legais logo mais eu vou estar começando a ensinar a passar makes e eu gostaria muito que todos os meus seguidores lá do masculino compartilhassem esse vídeo pra sua mãe, pra avó, pra namorada, pra esposa, pra vizinha todos, pra todas as meninas, tá? pra vir aqui assistir meu canal de maquiagem, que vai ter alguns vídeos que eu vou estar ensinando a passar maquiagem, tá bom? espero que gostem desse vídeo de hoje, né? já deixe seu like, seu comentário, que conta muito já deixe seu curtir maravilhoso e vamos pra mais um tema aqui de hoje no meu canal e o tema aqui de hoje é nem tudo está perdido isso mesmo eu estou, resolvi, né? fazer esse tema aqui de hoje para incentivar algumas pessoas que estão desiludidas da vida e acham que já não tem mais solução, né? os problemas a serem enfrentados eu sei que a vida da gente ela é completamente cheia de obstáculos que não é fácil nem pra mim, nem pra vocês nem pra ninguém e é por isso hoje que eu decidi fazer esse vídeo aqui de hoje tá bom? nem tudo está perdido quanto mais difícil a sua vida está pode ter certeza pessoal que lá na frente você vai ter uma recompensa muito grande e que todo esse esforço todo esse sofrimento que você está passando hoje amanhã lá no futuro vai ser recompensado por alegrias riquezas amor felicidades tudo mais, pessoal então não chore não fale assim você está tudo perdida eu vou desistir de tudo de tudo de todos porque já não tem mais solução se você está passando por um problema hoje não desanime sorria sorria diante dos problemas porque os problemas eles sempre vão existir bem ou mal, pessoal bem ou mal os problemas sempre vão existir o que nós podemos fazer é evitar os problemas como evitar os problemas? como assim evitar os problemas? é que nem o desafio editado tudo que a gente planta a gente colhe então se você plantar se você plantar coisas boas com certeza você vai colher coisas boas então se você plantar coisas ruins você logicamente vai colher coisas ruins então se você não quer problemas para a sua vida já plante uma sementinha do bem porque tudo que você plantar você vai colher e vem através de obstáculo sofrimento muitas outras coisas né que todos nós sabemos disso então pessoal se você está passando por algum problema não desanime sorria seja forte que uma hora ou outra tudo isso vai passar não sei qual hora que você vai estar assistindo esse vídeo que você vai assistir esse vídeo mas essa é a mensagem que eu quero passar para todos vocês tá bom se você está passando por alguma dificuldade tá bom pessoal eu espero que esse vídeo tenha ajudado milhares e milhares de pessoas aqui no youtube no mundo inteiro que sirva de lição e incentivo para muitas pessoas aqui no canal e todos nós agora eu vou dar aquele destino básico vou mostrar minha make para vocês tá bom curta ou compartilhe esse vídeo logo logo vai ter várias coisas aqui no canal pretendo estar começando a passar maquiagens né muita gente está me cobrando muita gente já me cobrou de vídeos desse tipo e eu vou estar começando esse novo projeto aqui no canal que vai ser um dia sim um dia não ou uma vez por semana vou analisar como vai ser se vocês vão gostar e vou prosseguir em frente tá bom eu espero que tenham gostado desse vídeo já deixo seu comentário maravilhoso que conta muito curta ou compartilha para todo mundo agora eu vou dar aquele destino básico já deixo seu comentário se você gostou do look de hoje esse look essa make eu preparei exclusivamente só para vocês espero que tenham gostado até o próximo vídeo tchau